Muito bem, de volta com 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, você continua participando comigo aqui através do nosso WhatsApp 993276649, 993276649, deixa eu mandar um grande abraço aqui para os meus amigos aqui de um grupo do WhatsApp aqui, do Vovô, é o Vovô News, estão acompanhando 6 horas notícias, muito obrigado pelo carinho, pela audiência aqui, o pessoal está acompanhando, o pessoal da Manaus Moderna também que está ligado no programa, Ceará da Macaxeira, tem o Louro lá do Camarão, muito obrigado pelo carinho, pela audiência também, o pessoal da Zona Norte aqui, a Dona Maria Eunice, que está lá no Monte das Oliveiras acompanhando o programa, está dizendo, Márcio, parabéns pelo programa, show de bola, obrigado pelo carinho, pela audiência, o pessoal também que está na Zona Leste, está acompanhando lá no Jorge Teixeira, olha só, que legal, bacana, obrigado pelo carinho, continua participando e mandando foto, manda mensagem de Natal, manda mensagem de Natal, que eu quero ler a sua mensagem aqui, se você quiser gravar um vídeo, grava um vídeo que eu vou exibir no programa aqui, o número é 993276649, 993276649, vem comigo que eu vou lá direto para Manaus Moderna com a Mariana Rocha, que está lá junto da área do pescado, para trazer dicas para a gente, você falou Mariana, você falou de um pirarucu de casaca, e eu fiquei sabendo aqui na TV que você, você é uma chefe de cozinha de primeira, e eu quero provar esse pirarucu de casaca que você vai fazer nesse fim de ano. É comigo, mano, eu já estou aqui no ritmo do forró, aumente o som aí, meu filho, porque já está todo mundo aqui no clima de Natal, olha aí o som aqui na Manaus Moderna, meu filho, e ritmo de forró, tem peixe, tem festa, a galera está agitando, está todo mundo agitando, sabe por quê, Márcio? Mostra, Carlinho, o que é que eles estão fazendo aqui, estão assistindo a gente, Márcio Paz Barreto, não é só no barco que tem audiência, não, meu filho, aqui na Manaus Moderna, é audiência na certa, está todo mundo agitando, bora agitar, meu povo, olha a galera aí, todo mundo agitando, todo mundo agitando, todo mundo ligadinho no 6 Horas Notícias, chamando os consumidores para comprar, e a televisão, aqui, é claro, está na maior audiência, meu amor, está no canal TV em Tempo, SBT Amazonas, no 6 Horas Notícias, e o povo está todo animado aqui, tem sardinha, tem pacu, tem tambaqui, olha o bodó ovado aqui, ô coisa boa, uma caldeirada desse bodózinho ovado, hein, Márcio? Ô coisa boa, tem picadinho de tambaqui, pessoal comprando aqui, mostra aí, ó, é muito, tem muita opção aqui para o consumidor. Aqui, gera que novinho, gera que novinho, é nóis. Pessoal agitando aqui, porque está mó audiência aqui, todo mundo se vendo, todo mundo quer se ver, Márcio, pessoal agitando, bora agitar aí, galera, olha aí, o pessoal cortando os peixes e assistindo a gente ao mesmo tempo. Bora passear aqui na feira, Carlinho, vem aqui comigo, vem comigo aqui, meu filho, para mostrar esse tambaquizão aqui, que isso dá uma caldeirada boa, dá um assado bom para essa época de fim de ano. Bacalhau está caro, tem peixe regional gostoso aqui na Manaus Moderna e já começou desde cedo, tudo fresquinho aqui, ó, para o consumidor, tem sardinha, tem pacu aqui do lado. Pessoal comprando aqui, ó, já está até com cheiro verde aqui no carro para fazer aquela caldeirada, olha ali para a gente, a gente está ao vivo pela TV em Tempo. É, está aqui sim. O que vai ter hoje na ceia, hein? Hoje é uma caldeirada, vai ter um pacu frito. Pacu frito, adoro pacu frito, olha, se eu podia me convidar para comer essa ceia, na sua casa. É, né? Feliz Natal para o senhor, muito obrigada, meu querido, tudo de bom. Vem comigo, Carlinho, bora passear aqui. Olha aqui o pirarucu, hoje é o bota fora do pirarucu, meu filho. Bora, 22 reais agora, 18 reais, olha a qualidade do pirarucu. O sol filé, é? O sol filé e a vitência é de 13, agora 12 reais, a partir de 12 reais. E o seco é de 13, faz de 11 reais o quilo. Chegou aqui, tem promoção? Chegou aqui, tem promoção. Olha o pessoal, tá assistindo, hein? Você chegou aqui, tem que ter desconto. Pode vir, que ainda tem o desconto do Natal, hein? Pode vir, pode vir então, pode vir, que aqui tem muito pescado. Olha a matrichão, mostra a matrichão para a gente, olha aqui, ó. Matrichão, matrichão sem espinha. Sem espinha, maravilhoso aqui, é para assaiar hoje, olha. Assada, vai rechear. Estamos aqui, ó. Adoro uma matrichão recheada, olha. Filezinho de que aqui? Filé de dourado, filé de surubim, tudo fresquinho, novinho aí, e é barato. É barato? É barato quanto? É barato, é 13 reais o quilo, só o filé. Vou pedir desconto, tem? 12 reais para levar. Aqui é tudo na negociação, meu filho. Chegou, pediu desconto, já tem desconto aqui. Muita gente comprando a feira, movimentadíssima hoje. É um dos locais mais movimentados da cidade, além dos supermercados, é claro. Mas muita gente optou aí pela ceia regional. Olha, os vendedores aqui de pescado estão a todo vapor na Manaus Moderna. E é claro, assistindo a gente também, todo mundo animadíssimo para essa ceia de Natal. O que vai ter na tua ceia hoje? Rapaz, hoje vai ter um peru, mas eu vou ter um jaraquizinho frito, que é para mim comer bacana com aquela farinha regional aqui do Amazonas. Aí eu aprovo. Gostei. E um Feliz Natal a todo povo amazonense. Feliz Natal para todo mundo, Márcio Paz Barreto. A gente continua por aqui. Vem, Carlinho, bora passear nessa feira que está movimentada, meu filho. Muita gente aqui já desde cedo, pessoal indo para o interior, outros vindo para a feira, comprar o pescado aqui para a ceia de Natal, porque o peru está caro, viu? O peru está caro no supermercado. Então está todo mundo por aqui. A gente mostra mais uma vez aqui o pessoal cortando o peixe, vendendo o pacu aqui. Quanto que está o pacu aí, meu filho? Vai botar 7 por 20. Tem promoção? Tem, bota mais uns, 8 por 20. Aí sim, aí eu dou valor se botar mais uns. E a gente continua por aqui, Márcio, mostrando todos os consumidores. O que o senhor está comprando aqui, hein? Exatamente. Feliz Natal para todos os telespectadores. O que o senhor está levando aí? Bodó, bodó. Caldeirada hoje? Caldeirada e fazer a farofa da ova. Ai, adoro uma farofa de ova. Olha, que coisa gostosa, meu Deus. Está aí então, Márcio, o pessoal comprando, optando pela ceia regional nesse Natalzão aí, porque o peru está caro e o nosso peixe é o melhor do mundo. Sem dúvida nenhuma, né, Carlinhos? Eu mostro mais uma vez aqui a nossa big audiência, meu querido, na Feira da Manaus Moderna, porque o SBT é o número 1. TV em tempo só dá TV em tempo no horário das 6 horas. Eu continuo aqui mostrando toda essa movimentação e a gente volta a se encontrar às 18h15 no Jornal em Tempo. Feliz Natal, Márcio. Feliz Natal para todo mundo. Um abraço aí para todos os feirantes aí da Manaus Moderna. Feliz Natal a todo mundo. Feliz Natal aí aos flamenguistas, aos nacionalinos, aos nossos amigos aí da feira, os feirantes aí. E olha, você fez uma comparação muito bacana. Eu estava falando aqui com o baixinho agora, que o preço da carne você não encontra mais barato que 30 reais o quilo, não. Filé do peixe lá, 12 reais, filho. Olha só a opção maravilhosa para você passar uma ceia de Natal bacana e regional. É lá na Feira da Manaus Moderna. Vai para lá, meu amigo. Agora está acabando o programa daqui a pouquinho. Depois das 7h, vai para a Feira da Manaus Moderna, lá para o setor de pescado, que você vai gastar pouquinho e fazer uma ceia maravilhosa, tá bom? Um abraço a todos os amigos aí da Feira da Manaus Moderna, que nos dão o prazer e o carinho dessa audiência maravilhosa. Valeu, gente. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo. Continua mandando sua mensagem de texto, mandando sua mensagem de Natal, um vídeo gravado para o 9... Bota o telefone na tela aí. Coloca o telefone na tela. Agora que são 6h52, 993276649. 993276649. Manda sua mensagem de Natal e a gente coloca no ar, tá bom? A gente volta logo em seguida, ainda com a emoção do espírito natalino. Chegando o Natal, claro que os corações ficam mais emotivos, né? E a gente vai trazer uma surpresa para você. Logo depois do intervalo, 6h52, tá aí as fotos que estão sendo enviadas aqui para o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho